bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Hopkins, se mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal estou aqui com mais um vídeo de cyberpunk 2077 os nossos amigos aqui estavam com dificuldade de consertar aqui a montanha russa a gente fez aqui uma quest bem simples eu vim aqui nesse painel aqui ó vai ter um painelzinho ali ó também aqui painelzinho deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá eu vim aqui opa acabei caindo aqui ó tá vai ter um painelzinho aqui ó esse painel aqui eu considerei pra eles tá e agora eles querem que a gente experimente aqui a montanha russa foi uma parte mais interessante que eu achei aqui do nosso né bora lá vamos lá conhecer isso aí bora tá bom achei muito louco rapaz vamos lá achei muito divertido vamos lá vamos acompanhar aqui a volta na montanha russa vamos lá vamos lá vou apertar o j aqui gente tá essa missãozinha aqui secundária altos e baixos beleza essa missão que a gente vai tá finalizando aqui e vamos lá o johnny tá por aí né tá o jack tá todo mundo aí bora lá lá rapaz é bem interessante essa parte aqui tem que ver como que é pra levantar a mão aqui ó me dá uma sensaçãozinha rapaz a imersão do jogo tá bem feita também interessante aqui na montanha russa abandonada em night city né rumo sem a rainha rapaz bagulha alta amiga e aí ó visão uau ele é efe 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 e tenta água né nem fez aqui né acho que a coisa vai ser melhor né e se tiver como estar aí eita lá a defesa mesmo conseguiu perguntar a russa a sensação que está subindo é a sensação de sobe 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 rapaz e é e e e aí e tá o cara alem falha oi e então e aí e aí e aí e aí legal olha isso emersão bem feitinha olha o looping olha isso legal olha show chegamos chegamos vivo inteiro legal legal rapaz até o calafrio aqui hoje foi um dia do bom tem uma coisa bacana não deixe de fazer missões secundárias tem muita coisa aí que você vai perder se você deixar de fazer tchau